É como diz o ditado safadão, quem avisa amigo é E presta atenção em mim Enquanto eu tô aqui Porque tem muita gente que só dá valor depois que perde Não tô te ameaçando, eu só tô pedindo que me enxergue Eu não preciso nem digar amor, essa é a última chance que eu te dou Nota eu, nota eu, com tanto beijo me querendo ainda tô querendo o seu Nota eu, porque é a última pessoa que não me notou perdeu Nota eu, com tanto beijo me querendo ainda tô querendo o seu E nota eu, porque é a última pessoa que não me notou perdeu Oh, vai safadão E presta atenção em mim Enquanto eu tô aqui Porque tem muita gente que só dá valor depois que perde Não tô te ameaçando, eu só tô pedindo que me enxergue Eu não preciso nem digar amor, essa é a última chance que eu te dou Olha que nota eu, nota eu, com tanto beijo me querendo ainda tô querendo o seu E nota eu, porque é a última pessoa que não me notou perdeu Nota eu, com tanto beijo me querendo ainda tô querendo o seu E nota eu, porque é a última pessoa que não me notou perdeu Nota eu, com tanto beijo me querendo ainda tô querendo o seu Eu, eu, eu